Que me que, pessoal, tudo em dia É só lá nas partilhas Hoje eu me encontro na ilha Olha, o sol aqui brilha I am, o sol brilha Olha o sol tá a raiar Meu peixe favorito é carapau Mas hoje eu não banho almoçamos raia Tô beceiro, mando uma caia Não complica, diga, eu falha Porto climatizado, sempre bem afirmado Niga, eu não papo sou mamboa O papo tá vizinho, acabou na tua irmã Tua mãe liberou também Já apanhou mais tua avó tiveram vida A gaja errou, então apanha Mas a tua bisavô também acompanhou E no fundo minha pilha é distribuidora Eu não falo agora, faço agora Niga, vê o que eu faço, eu não ligo Ilha é a banda, faca Manda faca, migrera, já não é grupo É família toda Minha vida é um boda Todo dia, bum, 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 bum